Olá, a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, participou em 20 de maio de audiência pública da Câmara dos Deputados para debater melhores condições fiscais para os empresários do setor turístico. A matéria tramita na forma da medida provisória nº 1040-2021 e no tema Facilidades para o Comércio Exterior. A Comissão de Turismo da Câmara busca incluir, por meio de emenda, as empresas do turismo receptivo na categoria de agente exportador, isento de alíquotas sobre o imposto de renda. Atualmente, a norma vale para exportação de serviços, mas não se aplica ao turismo, que realiza constantes transações com o mercado internacional ao receber pessoas de outros países e gerar movimentação econômica positiva para o país. O deputado Otávio Leite, PSDB Rio de Janeiro, que presidiu a audiência, defendeu o conceito de modernização do turismo, de inserir esta atividade na dimensão que ela merece. O diretor da CNC e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio, alertou para a necessidade de uma tramitação urgente da matéria no Congresso Nacional e uma modernização geral da legislação, pois considera que os empresários brasileiros e o país perdem riquezas com a alta carga tributária. De acordo com o Sampaio, que é também responsável pelo CETUR, Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação, as empresas do turismo que trabalham com o receptivo internacional são oneradas e precisam repassar os impostos para o preço final dos serviços, perdendo competitividade. O diretor defende a extensão dos benefícios a todos os agentes do turismo e que, se a reforma tributária tivesse avançado, teria a possibilidade de um imposto único. Porém, Sampaio acredita na possibilidade de avançar no turismo ao fazer com que a carga seja menor para todos.